Oi gente, eu sou a Pamela Vick e hoje nós vamos ter mais um Testando Makes da 25 de Março Dessa vez nós temos muitos lançamentos e muita coisa legal, então a gente vai ter certo aqui hoje, então bora lá Antes da gente começar eu queria falar pra vocês, primeiro de tudo, não saiam desse vídeo, tá bom? Depois que eu falar o que eu tenho pra falar Mas eu quero avisar pra vocês que esse vídeo é uma continuação daquele vídeo do Testando uma base baratinha da 25 de Março Que foi a base da Deli Deli E lá eu testei outros produtos também, como corretivo, pó e batom em gloss Só que eu tive que dar essa divisão, gente, porque senão esse vídeo ia ficar muito longo e vocês não assistem nada, entendeu? Porque ia ficar mais de meia hora, então eu ia dividir, porque aí lá eu pude dar mais foco pra base e pros outros produtos E aqui a gente vai dar foco pra outros produtos de pele também E aí assim que acabar esse vídeo, vocês vão lá e confiram o vídeo no qual eu testo o pó, o corretivo, a base e a fita, tá bom? E de qualquer forma, eu vou usar a base aqui com vocês, tá bom? A base, o pó e o corretivo, o batom e o gloss não, porque eu tenho outro batom aqui, que é lançamento de R$2,00 por sinal Então, bora! Já preparei minha pele, já limpei, tonifiquei e hidratei Eu fiz, gente, uma camuflagem primeiro com esse corretivo da Katarina Hill Ele não vende lá na 25, tá, gente? Mas, enfim... O corretivo que a gente comprou pra testar não rolou mesmo, gente Ficou só pra iluminar mesmo, entendeu? Então, tipo assim, eu tenho que dar uma cobertura a mais aqui Então, relevem! E vamos de base, vou aplicar aqui a base da Deli Deli E não vou entrar em detalhes, porque vocês já sabem, tem vídeo aqui no canal A hora que terminar esse aqui, vocês vão lá conferir De corretivo, eu vou vir com esse daqui da City Girls Que foi o que eu falei pra vocês, que eu comprei, que a cobertura é tipo assim, nada Por isso que eu fiz aquela camuflagem antes Agora vamos para o próximo produto Aliás, os próximos produtos Que eu comprei lá no Armarinhos Fernando Que foi essa paletinha aqui, ó, de contorno da My Life Gente, me apaixonei Falei, vou comprar o recito dela Porque ela tem dois tons frios, ó Um mais clarinho, um mais escuro e um pouco mais... Um pouco mais quente E esse produto, ele é um produto cruelty free Muito bom E outro produto que eu comprei pra gente testar Que eu comprei pra usar como pincel de contorno Mas ele não é um pincel de contorno Foi esse pincel aqui, gente Da linha nova da Macrylan Olha só que pincel bonito, gente Esse aqui tem cerdas naturais, sigo da Macrylan Essa linha aqui deles é a linha Performance E tem pincéis de cerdas naturais e de cerdas sintéticas Ele vem nessa embalagenzinha, ó Bem bonita, ele vem aqui dentro E esse aqui é o número 7 Pincel pra iluminar Que eu comprei pra usar de contorno Porque eu curti a... O formato dele mesmo, sabe? Queria um pincel um pouco menorzinho E mais redondo Pra poder fazer contorno e não chanfrado Olha só, gente, que lindos Eu vou começar usando esse tom mais clarinho, ó Ele não é tão pigmentado de cara, sabe? Aqueles contornos que já mancham Então, não O contorno não esfarela, tá? Eu estou sem palavras Os dois são perfeitos Olha esse contorno Gente, esse pincel Ele é maravilhoso pra fazer contorno Vocês não estão entendendo Gente, olha que ele encaixa direitinho, tá vendo? Perfeito Se vocês querem um pincel de contorno Comprem esse Sobre o contorno Eu achei que a cor dele ficou ótima Só que ele não é um contorno muito pigmentado, tá? Pelo menos não esse tom que eu peguei Que foi o mais clarinho, né? Então demora um pouco pra construir Mas é perfeito O tom dele é perfeito Subtom também Lindo, gente Eu amei Aí no próximo vídeo que eu gravar Eu vou testar esse aqui, ó Mais escurinho, tá bom? Pra gente poder ver como é que vai ficar Então vamos de blush, gente Lançamento da City Girls Blush Baked Candy Blush Ele tem três tonalidades Eu peguei na cor 2 Que é o mais rosinho que tem O mais clarinho que tem também Ele é um blush cintilante E também é o meu primeiro blush cintilante, gente Primeiro que eu vou testar Mas não o primeiro que eu comprei Porque o primeiro que eu comprei Foi um outro Que eu vou testar no próximo Terceiro, mas 25 Só que eu queria testar esse aqui Primeiro porque ele é lançamento Eu queria trazer aqui em primeira mão pra vocês Olha como ele é, gente Vou passar ele aqui no meu dedo Olha Ai, que lindo Gente, olha essa cintilância Ai, que lindo Tava louca pra testar um blush cintilante Bonito Tá, vamos ver na pele Ai, meu Deus Bora Gente, que perfeição Que perfeição Meu Deus Olha esse blush, gente Olha isso Tô passada Olha como... Ai, gente Como ele é lindo Você percebe que ele não tem tanta cor Ele tem mais a cintilância mesmo, né? Que incrível Ai, eu gosto assim, ó Bem chinelada Olha aqui, gente Que lindo Então vamos de iluminador Este iluminador aqui Da Uni Makeup, gente Olha só Ele vem em quatro tonzinhos de iluminador Tem já em todas as peles, né? E olha só como ele é, gente Então, gente Eu vou fazer igual a Jéssica Juvencio, tá? Que por sinal Eu comprei por influência dela, tá? Ela pega esses dois aqui, ó Mais dourado, tá vendo? E aí ela cria primeiro um fundo Nesse iluminador Gente Ó Olha Esses tons de dourado Estão assim, maravilhosos Olha isso, gente Tô brilhando bem É que na minha pele não vai destacar Porque minha pele é mais clara, né? Vamos agora brincar os clarinhos Pra dar o estouro É o rosado E o mais Mais amareladinho E vou vir dando um estouro Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Olha isso Efeito pele molhada real Eu acho que talvez destacaria mais Se eu aplicasse primeiro Tipo, aplicasse direto, sabe? O rosado e o mais clarinho Acho que daria um destaque um pouco maior, talvez Eu vou fazer o teste também Olha isso, gente Eu acho que ele foi R$11,00 Esse iluminador Dando um tapa E marca a cara Eu tô chocada Mais um produto perfeito Amei Então vamos selar essa pele E eu vou selar com pó da City Girls, tá, gente? Que eu já testei no outro vídeo Só que eu quero mostrar pra vocês também Que eu comprei esse pó compacto aqui da Fenza Ele é da linha Una Ó, ele vem assim Nessa embalagem Eu peguei na cor 1, tá, gente? Nossa, cor 1 Nesse tom passada Escuro, né? Esse pó aqui, gente Eu comprei mais pra corrigir Em tom de base Que tá muito clara, tá? Só pra... Só pra isso Eu não vou usar nessa base de hoje Porque ela já tá mais escura, ó Tá vendo? Mas... Assim que eu tiver uma base clarinha Eu vou ter sério com vocês, tá bom? Passar o dedo aqui Tem uma boa cobertura Olha isso Enfim Vamos esperar aí Eu usar uma base clara Pra poder corrigir com ele, né? Pronto Já selei Bora pro próximo produto Eu comprei um produto Pra sobrancelhas Eu estou, assim Viciada em lápis Pra sobrancelha E aí eu peguei e falei Vou comprar uma lapiseira Pra sobrancelha E aí eu decidi pegar Essa daqui da Uni Makeup Gente, olha só Comprei na Marinhos Fernando Ele vem metade com a escovinha E metade a lapiseira Na cor 1 Eu peguei a cor mais clara Que vocês sabem, né? Quem viu aí o vídeo Dos favoritos de outubro Sabe que eu estou Um visto também De não só por lápis De sobrancelha Mas também por produtos Mais clarinhos Pra usar na sobrancelha Não sei se isso aqui Vai dar certo Porque eu acho Que ele não é acinzentado Olha só Aqui nessa ponta A gente tem a escovinha, né? Pra poder fazer assim E esfumar o produto E aqui nessa outra ponta Nós temos o produto Ai, que interessante Olha E é chanfradinho, ó Gente, estão vendo? Chanfradinho Ai, que legal Ó, vem bastante até, hein? Pronto Aqui acabou E parece Parece ser acinzentado Vou passar aqui na minha mão Pra gente ver É, ó É mais acinzentado Ai, acho que vai dar certo Vou dar uma limpada aqui Com papel na sobrancelha Vou vir fazendo Já achei pigmentada Vou fazendo com a mão Bem levinha Que é pra não Não pesar, sabe? E acabar manchando Sobre a escovinha, gente Eu achei ela Normal, tá? Só que eu achei Ela um pouco durinha Prefiro a do pincel Aqui que eu uso Ó, da Maquilã Amei essa canetinha Olha a minha sobrancelha Como tá bonita Bem desenhadinha Essa ponta chanfrada dele Ela pega Tipo, bem direitinho Sabe? Aqui assim, ó Eu achei também, gente Essa caneta super macia O tom ficou perfeito Tá, gente? Ó, minha sobrancelha é escura Vocês estão vendo Que tá muito bom Então vigiem aí Se vocês tem a sobrancelha escura Não pega um tom escuro Se vocês quiserem pegar A cor 1, né? Dá certo Então vamos ao nosso próximo Reduto que eu trouxe Pra gente testar Que infelizmente Não é lançamento, gente Eu adoraria ter trazido No lançamento Só que no lançamento Eu não tinha canal No YouTube ainda, gente Eu não tinha nem começado Com o Instagram ainda Postar no Instagram Eu comecei no Instagram, né? Pra quem não sabe Só que é uma paleta Que desde que lançou Eu estou namorando ela Eu nunca tive a oportunidade De comprar ela E agora eu tive Então eu vim trazer aqui Pra vocês no canal É a Tropicália Da Playboy, gente Vocês já conhecem Essa paleta, né? Eu tô com certeza Olha só Ela vem nessa Embaladinhazinha assim Aí aqui atrás Vem mostrando as cores Ela é uma paleta colorida Olha isso daqui Meu povo Vem com espelhinho Ela é dividida Em tons machos Em cintilantes E a gente não vai testar Só os cintilantes Então Bora fazer essa make Antes da gente começar Eu queria dizer Que eu tenho Outro produto Pra gente testar Que é Esse pincelzinho Também da mesma linha Do pincel de contorno, né? Da Macrylan Que é esse aqui, gente Olha Esse aqui tá falando Que é o pincel arredondado Pra sombra E eu de fato achei Que ele era arredondado Mas ele não é, gente Ele é achatado, tá vendo? Não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó Ele é achatado Aqui na forma Dá pra ver bem Ele não é um pincel arredondado Ele pode ser arredondado aqui, ó Mas ele não é um redondo Mas tudo bem Serve, tá? Ele tem cerdas naturais E esse aqui é o número 10 Outra coisa que eu queria falar pra vocês É que eu vou fazer essa maquiagem E a única coisa que eu vou focar aqui, gente É na qualidade das sombras, tá? Eu não vou ficar falando Tipo Ai, gente, ó Vou pegar esse tom Vou aplicar aqui Fazer isso Fazer aquilo Não vou, tá? Eu só vou ir fazendo a maquiagem Falando pra vocês O que eu tô achando de cada tom Cada sombra que eu tô pegando Mas se vocês quiserem O tutorial dessa maquiagem Que eu vou fazer É só vocês comentarem aqui embaixo Que eu trago um vídeo à parte Pra vocês ensinando Então Bora Vou começar com esse tom aqui De roxinho Não é pigmentado de cara Sobre esse roxo Eu não achei que ele pigmenta fácil De cara O que é bom Pra quem não tem experiência O que é chato Pra quem tem um pouco Nem eu Porque devala um pouco, né? Pra atingir o tom que a gente quer Mas Eu gostei Ele não abre com espuma Isso já é um ponto assim Muito positivo Muito positivo mesmo A princípio Curti esse tom Aí agora eu vou pegar Esse tom de azul aqui Tô achando essas sombras Macias Tá, gente? E ó O azul pigmentou mais rápido Confesso que achei um pouco difícil Esfumar a transição De um tom pro outro Mas talvez seja porque Esse azul é um pouco mais claro Que o roxo, né? Uma coisa que eu fiz aqui, ó Que eu achei que ajudou super Na hora de entrar um tom no outro Foi aplicar, tipo assim Já espumando, sabe? Aí o tom entrou assim Minha filha Super bem Aí agora Com o nosso pincelzinho Lovo Eu vou pegar Esse tom aqui De verde Esse tom aqui, ó Tá bom? Já vou fazer o mesmo esquema Aplicar espumando Nossa, gente Que verde pigmentado, hein? Porque aquela paleta lá Que eu testei com vocês Aldorana Naquele último Testamento 25 Não tinha nada de pigmentado Essa daqui Minha filha do céu Olha Aff, amei Eu amei esse pincelzinho Achei que pelo menos Nessa maquiagem Ele ia entrar super bem Assim, sabe? Porque ele achatadinho Aí não põe sombra Onde não deve, sabe? Aí, gente Vou pegar esse tom aqui, ó De rosinha Gente, esse tom Eu acho que ele é cintilante Olha Ai, não gostei, gente Ó Vou pegar, então Vou pegar esse rosa aqui, ó Esse primeirinho aqui, ó Vou aplicar por cima Confesso que senti um pouco Aqui de dificuldade Pra fazer esse rosa Adentrar no verde Tá bem marcado Principalmente aqui nesse olho Tipo, eu vou esfumando Aí a sombra verde Meio que vai sumindo E tipo, não entra rosa Não entra verde Não entra nada Fica estranho, sabe? Fica tipo um buraco, assim Enfim Vou ver o que eu posso fazer aqui Mas então Vamos aplicar A última sombra Que é Este amarelinho aqui, ó Não curti muito Esse amarelo, gente Quer dizer Não nessa maquiagem Mas ele é pigmentado Ele é bom Ah, ficou diferente O que vocês acharam? Tô parecendo um arco-íris Bom, gente O que eu tenho a dizer Sobre essa paleta? Assim, né De primeiras impressoras Que ela é uma paleta boa Ela não tem as cores Assim, extremamente vivas Sabe? Mas ela tem as cores Bem fortes Entendeu? Que faz Companhia do trabalho delas Deixa uma maquiagem bonita São fáceis de esfumar São macias Eu gostei muito O próximo produto Que eu comprei pra gente testar Foi uma caneta delineadora Da Playboy, gente Olha só Aqui tô falando Que ela é a prova d'água Vamos testar agora Pra ver se ela é a prova d'água mesmo E olha só, gente A embalagem dele é bem bonita E ó a ponta dele Como é Tá vendo? Parece ser uma ponta Muito boa Pra fazer o tracinho Então a gente vai fazer Um tracinho aqui Só pra rolar os cílios Tá? Não vou fazer gatinho Nem nada Gente Amei essa caneta Olha isso Bem pretinha Ai que perfeita É fácil de aplicar Eu amei O que vocês acharam? É isso Perfeita Comprem Super recomendo Bom De parte de cima Eu já terminei Os produtos pra testar nos olhos Ah, aliás Não terminei não, gente A parte dos olhos Nós temos sim Outro produto pra testar De olhos Eu esqueci Que é esses cílios aqui Da Blu Moon Esse aqui é o modelo E ó Nossa, gente Olha como é que ele é Nossa Olha que gringa Gente, olha esse tanto de pelo Olha isso aqui Vocês estão vendo? Nossa Que cílios de gringa Eu amei Gente, eu não vou pôr com vocês Eu vou aparecer com ele No final da maquiagem Tá bom Então Vamos pra boca E pra boca, gente Primeiro produto que eu comprei Foi esse lápis de boca Aqui, né Outro lápis de boca Finalmente, né Porque eu só uso O da RK My Kiss Esse aqui da Playboy O nome dele é Revoada Lápis para contorno labial Ele vem nessa embalagenzinha Assim, ó Bem bonita Eu peguei na cor 1 Eu não lembro Quantas cores que tem Mas eu sei que tem bastante E ele é Gente, ó Um lápis mais grosso Tá vendo? Vamos ver Como vai ser Minha experiência com ele Gente, ele é clarinho sim Nossa Ele parece muito Pé nude É um lápis bem macio Tem que tomar cuidado Com essa ponta grossa dele Que é pra não errar O contorno A princípio Eu amei Então vamos pro próximo lançamento Gente, que é Esses batonzinhos em bala Da City Pearls Olha só como eles estão Tá vendo? Não lembro quantas cores tem Eu acho que Tem mais de 5 cores Viu, gente? Eu comprei duas Comprei um na cor 10 E o outro na cor 7 Eu vou usar o na cor 7 Porque ele é mais nudezinho Esse aqui é um vermelhinho Eu vou testar ele Em um dos próximos vídeos Com vocês Porque eu tenho vários Outros batons pra testar Ele foi super baratinho Foi aquele lá de 2 reais Que eu falei no começo do vídeo E ele não promete nada, tá, gente? Só dá pra ver Que é um batom em bala E aí aqui embaixo O que tem é o logo da marca E só Ele é bem rosa Mas olhando assim Não parece ser um de rosado? Tá na boca, meu filho? Ele é rosa, pessoal Ó, ficou assim A princípio ele parecia ser macho Mas ele é mais cremoso, ó Tá vendo? É bonito Então tá, gente Agora eu vou fazer esse pó Da minha cara Vou dar o historinho Do iluminador Que eu falei pra vocês Vou fazer a parte de baixo Dos olhos E aí eu já volto pronta Com aquele cílios maravilhoso Bom, gente Então foi esse o resultado Da nossa maquiagem Gente, o que vocês acharam? Nossa, eu tô assim Chocada Tô passada Tô maravilhada Aqui, tipo assim Todos os produtos Eram certos Tipo, todos mesmo Até o que eu não gostei Que foi o corretivo Ele deu certo De alguma forma Porque ele, tipo assim Não serve pra camuflar a olheira Pra tipo, cobrir Afins, mas ele serve Pra iluminar, gente Pra iluminar E ficar ótimo E nossa, gente Que maquiagem Que maquiagem Assim, eu não sei Se a maquiagem dos olhos Tá boa O que vocês acharam, gente? É que eu quis testar Realmente vários tons de sombra E aí, eu testei um laranjinho Aqui, ó Embaixo Vocês viram? Vou mostrar aqui pra vocês Qual a laranja que foi Foi esse laranjinho aqui, ó Eu testei ele com Com vocês não, né? Testei passando ele Na parte de baixo Uma coisa que eu fiz, gente Que, nossa Eu vou fazer sempre agora Que eu super recomendo É vocês Pegarem a esponjinha Sujinha de corretivo Tá vendo? E passar aqui embaixo Sabe? Porque, tipo assim A gente sela, né? Aí fica pó E, tipo assim A sombra pigmenta em cima do pó Não rola, né, gente? Aí vai passando assim Bem devagarinho Abaixo dos olhos Cai a sombra pigmenta Que é uma beleza E esses cílios, minha filha Que cílios é esse, gente? Eu tô... Ai, não Tô sem palavras Juro Tô sem palavras Todos os produtos Eu gostei de alguma forma Todos, gente Eu não vou nem falar Fazer, assim, um top 3 Ou alguma coisa do tipo Porque todos eu gostei A paleta de sombras Eu gostei, entendeu? Claro que eu quero testar mais, né? Fazer resenha dela e afim Mas eu gostei muito Tipo assim, a princípio, sabe? O blush, gente Eu amei esse blush Nossa, comprem, gente Se vocês querem um blush Sentilante Comprem que é muito bom A paletinha de contorno Perfeita, impecável Eu amei Os cílios, perfeito O iluminador Gente, iluminador Ah, não Eu tirei o batom, tá? Porque não tava ornando real Com essa maquiagem Tipo assim, ele orna, assim Ele é bonito, assim Mas não com essa maquiagem E aí eu peguei Só tirei o batom Aí dei uma contornada De novo Com o mesmo lápis Que a gente usou Que inclusive amei o lápis Aí eu peguei E passei esse lip oil Da Ruby Rose Que eu mostrei Viu vocês No favorito de outubro O negócio Para as sombras Eu amei O delineador Eu amei Eu amei O que é que vocês acharam Dessa maquiagem O que é que vocês acharam Dessa maquiagem Comenta pra mim aqui embaixo Comenta qual produto Que vocês mais gostaram Qual é que vocês vão comprar Comenta também O emoji de uvinha Tá, gente? Pra eu ver que vocês assistiram Até aqui Até o final Precisa atenção em tudo, tá bom? Deixem muito like nesse vídeo Se inscrevam aqui no canal Ativem as notificações Pra não perder os próximos vídeos Que eu vou testar aqueles batons Lá que eu falei Me siga lá no Insta também Tá bom, gente? É arroba PamelaVicUnderline Um beijo E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri